Bom, boa noite falando sobre propostas para a educação. Acho que duas coisas fundamentais precisam ser tocadas para que a gente possa pensar a educação. Em primeiro lugar, nenhuma das propostas colocadas, com todo respeito, poderá avançar, poderá ter êxito, poderá lograr resultados, se a prioridade não for o direito do profissional da educação. Se a gente não priorizar o pagamento salarial em dia, se a gente não priorizar o quinquênio, triênio, se a gente não priorizar a isonomia salarial, se a gente não priorizar o cumprimento integral do PCCR da educação para o profissional da área, nada vai andar na cidade de Cabo Fundo. E essa tem sido a nossa luta antes de ser vereador como militante do sindicato, como vereador, que inclusive apresentei a indicação para que houvesse a isonomia salarial entre contratados e concursados na educação e fiz a denúncia ao Ministério Público quando a Prefeitura acordou, assinou e não cumpriu. Em segundo lugar, mas não menos importante, a gente ter consciência de que estamos falando de um governo de dois anos e dois. De um mandato tampão, onde nós teremos que correr muito e ter muito pé no chão e responsabilidade em relação àquilo que estaremos propondo e que efetivamente farei como prefeito de Cabo Fundo. Não será possível realizar os nossos sonhos todos, mas será possível sonhar junto com a categoria. Sonhar junto com a resolução desse problema do direito do servidor da educação. E avançar em muitos pontos emergenciais e cruciais. Como é o caso da estrutura das escolas. E aí eu falo da estrutura física, as escolas que estão abandonadas, depredadas e esquecidas, mas falo da estrutura do ensino também. Hoje nós temos um IDEB 2015, onde o aluno entra no primeiro ano do ensino fundamental com uma nota média em torno de 4.8 e sai com 3.9. E é preciso que a gente pense de que maneira os governos não têm contribuído para que o profissional da educação possa ter a tranquilidade de exercer o seu trabalho. Para que o aluno possa ter a paz de viver uma vida escolar estruturada e direcionada não só para o mercado de trabalho, mas para a preparação para a sua vida. Nós estivemos juntos na luta pela manutenção do ensino médio em Cabo Frio. E é nosso compromisso não só manter o ensino médio, mas combater a desidratação do ensino médio que tem sido realizada propositalmente pelos dois últimos governos. É nosso compromisso avançar na direção de uma educação integrada em tempo integral. Em dois anos e meio não será simples colocar todas as escolas nesse parâmetro. Mas é preciso começar. É preciso de um plano piloto. É preciso integrar esporte, utilizando as praças dos bairros que precisam ser reformadas. É preciso utilizar as atividades culturais no contraturno dos alunos. E é preciso, acima de tudo, pensar na qualificação profissional. O sonho da universidade pública de qualidade nunca esteve tão próximo. Hoje nós temos o Instituto Federal Fluminense, estruturado em ampliação. E Cabo Frio precisa parar com essa ideia de querer resolver tudo sozinho. É preciso sim dar as mãos. É preciso sim parcerias. Mas não parcerias somente de partidos políticos ou de lideranças. Mas, acima de tudo, parcerias com as instituições que já estão na cidade. O IFE já está aqui, a nível federal. E é preciso fazer esse convênio, para que se possa ampliar a educação pública superior de qualidade. Finalmente, existem alguns pontos que precisam ser tocados, e já de maneira imediata, e que é possível fazer nesses dois anos e meio. Antes de pensar na ampliação da verba do Fundeb, é preciso lembrar que é proposta do mandato do vereador Rafael Pessanha, a ampliação de 25% para 30%, para que com responsabilidade, e não por promessas vazias de campanha, a gente possa chegar a 35%, lembrar que foi o governo de José Bonifácio, que essa cidade teve 35% do orçamento aplicado na educação. E fiscalizar essas verbas. Eu fui membro do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. E tenho a experiência da fiscalização e da transparência dessa verba, não somente como candidato a prefeito, não somente como vereador, mas com a função mais importante que eu ocupei até hoje, que é cidadão, membro da sociedade civil, fiscalizando o poder executivo. Quero levar isso para a prefeitura de Cabo.